Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez atendendo a pedidos, tô com o campeão Olaf na jungle, as runas dos talentos que eu estaria utilizando nessa gameplay passarão pra vocês no comecinho do vídeo e a build completa obviamente estará listada na descrição. Bom, molecada, finalmente chegou a hora da verdade, filho, é hora da verdade, vamos ver se eu aprendi alguma coisa jogando com o campeão Olaf, demorou? Os itens recomendados aqui, mano, indica o talismã primeiro, eu não gosto do negócio aqui, mano, desse verdinho aqui, então resolvi começar ali com as poçõezinhas padrão mesmo. Tô aqui com uma skin que me camufla nesse mapa aqui de gelo, Olaf Glacial, eu ganhei essa skin também lá abrindo as Hextech depois, eu abri mais algumas e, tá ligado? Apareceu o monstro e, mano, tá ligado? Falei, caramba, mano, essa skin aqui inclusive, cara, eu acho que ela é legado, eu não tenho certeza, porque, tipo assim, eu vejo mais Brolaf nas partidas, tá ligado? Do que essa skin aqui, eu não tenho nem ideia de como é que você faz pra conseguir essa skin aqui, provavelmente, tá ligado? Sei lá, mano, pode ser que seja uma skin normal, só que eu nunca vejo, tá ligado? Então, vai saber como é que funciona, mano. Como eu comecei com isso daqui, eu vou começar com o meu Qzinho e eu acho, sinceramente, que a gente também começa com o Qzinho sempre. A gente tem um Monossion no mid, galera, sem zoeira, mano. Monossion. Ele jurou pra gente que o cara é Monossion, velho. O cara deu um U que nada a ver ali. Será que os caras vêm? Não vieram. Beleza, eu tô jogando aqui com o Danilo novamente, beleza? Ele tá com o Sona. Tem alguns inscritos, cara, que falam, pô, mano, não joga com o Danilo, não, não sei o quê. O cara é bronze, acaba puxando gente que também é bronze, não sei o quê. Cara, eu entendo perfeitamente isso, mas a gente joga sempre sério nos gameplays de segunda, quarta e sexta, que são Road to Master, na qual eu vou solo, geralmente, e vou brincar com os malucos lá do meu elo, que é Platina e Diamante, praticamente, mano. Nos dias, nos outros dias da semana... Caramba, mano, o que não foi, viado? Nos outros dias da semana, galera, eu tento jogar sempre com outros campeões. E, cara, é o que eu falei. Agora, moleque, é fucking de madrugada. Só pra você ter uma noção, moleque. Não tem nem chance de eu achar uma kill em normal game na madrugada, estando no Platina 3, mano. Quem é Platina, viado, sabe o sofrimento que é achar uma kill em normal game às 2, 3 da manhã, viado. É complicado. Tipo, se fosse ranqueada, pô, beleza, uns 8, 10 minutinhos lá esperando, filho, você acha a porra da kill. Só que, normal game, moleque, é complicado. E como eu não jogo com o Olaf, galera, eu, obviamente, não vou com ele numa ranqueada, tá ligado? Mas, beleza, vamos que vamos. O Olaf é um campeão muito puto, cara. Ele é muito OPzinho. E esse machado dele aqui, cara, eu já percebi que é porra louca, cara. A gente tem ali um cabreiro ali no mid, tiozinho das bombas. Interessante. Pegar o nosso Ezinho aqui já, a gente vai jogar contra uma Diana. Ok, Diana Jungle. Interessante. Vamos lá, moleque. Tacar aqui o nosso machado. Usar o meu W aqui rapidinho, tacar o machadinho de novo. Tentar fazer um kitezinho aqui pra sempre andar um pouquinho pra pegar o machado e, ao mesmo tempo, bater no inimigo. Tem que usar uma poçãozinha aqui. Ok. Esse aqui que eu vou maximizar vai ser o nosso Qzinho, tá, mano? O machado muito louco. Eu tenho uma Diana por aqui, cara. Eu tenho que tomar cuidado. Mas eu quero fazer muito esse bichinho aqui do rio, cara. Esse aronga. O da hora, cara. É isso, cara. Eu posso ficar atacando o meu machado eternamente, maluco. Sempre que eu pegar ele, o cooldown reseta. Ou praticamente reseta. Então, eu vou ficar meio que num lucro. Colocar um arrozinho aqui dentro. Caralho. Não sei nem se eu troco com ela ainda, mano. Ah, eu troco. Ou se eu não troco com uma poça da Diana. Ah, errei o machadinho, moleque. Ok, o cara quer trocar com o Olaf. Beleza. Já vou ensinar uma parada que vocês nunca precisam tentar fazer. Tá, mano? Trocar com o Olaf. Nunca façam isso. A gente já tirou um puta flash do cara. O cara foi, tipo, meio que desavisado ali. Já levou um auto-damage muito louco. De boa, mano. Agora não vai fazer a jungle do maluco aqui como? Bolado, mano. Cara, não dá pra trocar com o Olaf num versus um, cara. Sem zoeira. Tipo, eu vou mostrar isso pra vocês mais no late game mesmo. Quando o meu Olaf crescer, digamos assim. Mas, tipo, no early game, filho. Você já vê que o negócio fica louco com o Olaf, tá ligado? A parada é louca, moleque. Vou parar de gastar minha mana. Vou só usar um W aqui rapidinho. O Eno a gente pode gastar, porque ele gasta minha vida, não minha mana. De boa. Eu ainda saio de boa, moleque. Ó lá, você gasta essa merda aqui. Ó lá, filha. Por que que você tá sem a porra do seu negócio, velho? Você não vai me matar, mano. Cara, olha isso, galera. Não tem como, mano. Olaf é muito brabo num versus um. Não dá pra matar esse bicho tão fácil. Lembrando que a gente tem sempre sustento com o nosso W. Caralho, eu vou... Moleque, eu vou me matar aqui ainda, viado. Tá, não vou me matar, não. Ela já percebeu que eu tava ali, então. De boa. Inclusive, se o cara vier, mano. Eu vou tacar a pimbada nele, mano. Tacar o meu machado muito louco no maluco, velho. Beleza. O que que eu vou fazer aqui, mano? Vamos fazer o damage, obviamente. Comprar uma bota já. Demorou, mano. A gente tá um barra zero aqui. Gostei. A Diana tentou trocar com a gente. Eu só ganhei por causa do roubo de vida e do ataque speed que eu ganho com o meu W. E também porque o meu E dá true damage. Pra quem não sabe, true damage é dano real. O Olaf, cara, ele é um campeão muito forte pra um versus um. Só que você tem que manjar das mecânicas de pegar o machado com ele e os caralho a quatro. Porque, tá ligado? Digamos que é bem diferenciado isso daí, mano. Caraca, meu machado já tá dando 141 de dano, moleque. Vai segurando o machado muito louco, mano. Isso aí é louco. Mais um pontinho no nosso Q. Que é o machado, obviamente. Acho que dá pra gente tentar dar uma counterada naquela tiazinha de novo, hein, mano. Não sei. Falta ainda um tempinho pro meu Ghost voltar, mano. Então vamos esperar. Esperar o caralho, pô. Dá pra gente gankar esse moleque aqui. Fora-se. Errei o machado. Não é nem novidade. Eu erro o Smite. Eu erro a porra toda. Então não é o machado que eu vou acertar, tá ligado? A minha skill shot continua uma merda. Eu posso chegar no challenger que a minha skill shot vai ser vergonhosa. Mas não tem problema, não. O importante é que a gente conseguiu pegar aqui o... Quer dizer, garantir a kill ali, mano. Worth, mano. Worth, worth, worth. Vou dar uma passada naquele top já, cara. Eu já tô monstro, moleque. Eu já estou monstro, entendeu? Eu tô level 6. Agora ninguém me para, moleque. Praticamente é isso. Esperar um pouquinho ali. A galera do bot tá se complicando pelo que parece. A Poppy ainda tá aqui em cima. Deu pra ver ela ali no minimapa. Então agora é bilada, moleque. A ultimate do Olaf me deixa invulnerável a CC. Então, cara, olha só. Fica com essa merda aqui. Pronto, ulto. E ela morre. Entendeu o que fazer, filho? Opa, tenho que flechar. Beleza. Tacar essa bola. Ah, cara. Por que eu sou tão ruim, moleque? Na boa. Por quê, mano? Da hora, filho. É que eu posso ficar aqui eternamente, moleque. O cara vai voltar aqui com o TP, então eu não vou farmar além do cara. Mentira, eu vou farmar sim, moleque. Vou mostrar pra esse cara quem que manda. Olha isso daqui, moleque. Olha esse roubo de vida nada a ver, mano. Eu vou avançar essa lane aqui. Rapidinho. Olha que ali isso, cara. O boneco é ridículo até pra avançar a lane, cara. What the hell? Será que ela vai ficar aqui embaixo, cara? Se ela ficar, dá bom pra mim, eu acho, hein. Tá, não ficou. Acabei tancando o hit ali de burrice, mas ok, mano. Nada demais. O cara ainda conseguiu flechar. Pensei que ele não teria o flash, por isso falei que ele não teria o que fazer, mas ok. Ruladinho, moleque. Ruladinho. Dá uma subida por aqui. Uma subida não, uma descida. Coloca uma wardzinha ali do lado. A gente não achou o sapo pra fazer. De boa. Porrado no aronguejo. Moleque, o dano vai ficar louco, moleque. Os caras têm um JCD Carry, cara. Olha que pique engraçado. Engraçado não, diferenciado, tá ligado? Você não vê um JCD Carry toda hora, mano. Eu já vou dar uma call pra gankar esse moleque. Nove segundos pra minha ult. Vamos esperar, vamos esperar. Cinco. Ah, cara. Ah, eu ulto, filho. Eu ulto, meu, te mato. Não quero saber. Eu posso até morrer aqui agora pro ultimate do Ziggs ou sei lá. Mas eu te levo junto, filho. Nem como não. Cara, o pior de tudo aqui, viado. Vai ser se vai vir uma pop agora, moleque. Dá pra pincel, hein, Pino Bumbum? Pá, 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 pá. Eu tô fudido se essa pop vier, moleque. Ou ela não veio. Holy shit, mano. Vamos que vamos. Vamos ganhar rapidinho aqui um... Um blue de graça. Porque pagar por um blue ganha foda. Sei que vocês me entendem. De boa, mano. Caraca, a gente tá 3-0 com o Olaf, moleque. Nem eu tô acreditando nessa porra, moleque. Ah, cuzão. Ela não sei se eu fico aqui, não, mano. Meu Deus do céu. Fudeu. Será que fudeu mesmo? Será que fudeu mesmo? Moleque! Vai se fuder. Não dá. Mano, não dá. Não tem como. Mano, vocês tão vendo isso, né, cara? Vocês tão vendo isso, né, mano? Que porra é essa, cara? Que boneco é esse, velho? Na moral, cara. A gente sem life matou o moleque. Beleza. É, tipo, ok. Aceita, tá ligado? Vamos deixar pra uma próxima. Eu vou até fazer, cara. A minha é grevas. Que vocês sabem. Rei sem grevas não é rei, moleque. Vamos que vamos. Cara, esse W, mano. Esse Q, velho. Cara, que negócio ridículo, galera. Na moral. A Venn tá pedindo ajuda. Já passou da hora de eu ir ali, mano. Segura essa torre, velho. Pelo amor de Deus. Já passou da hora de eu ir no bot, cara. Moleque, sei lá, cara. Eu cresci muito ali em cima do jungler inimigo, cara. Sei lá, hein, velho. O cara tem a ultimate ali. Pô, agora ninguém vai iniciar aqui, não, velho. Tá bom. Tem que esperar, moleque. Tá, de boa. Tem que esperar aqui duas horas agora, mano. Olha lá. Chegou a tiazinha ali. Porrada, moleque. Que é bilada, irmão. Tem pra ninguém, filho. Aqui, ó. Pimba. Pimba, rapaz. Porra. Que é meio Olaf, moleque. Aqui é brabeza em forma de herói, moleque. Que que é isso, velho. Ô bonequinho chato esse Olaf, cara. Na moral. Ô bonequinho chato, cara. Eu vou pedir aqui pra galera me ajudar numa call de drag. Rapidinho. Que dá pra gente fazer isso, mano. A tiazinha aqui rapidinho dos caras. Ah, meu tio não vai querer fazer o drag, pô. Soltar de sacanagem. Vou levar tudo, então. Levar pelo menos a torre, né, galera? Na humilda. Vamos lá, filho. Eu não sei o que eu maximizo de segunda skill, galera. Acho que eu vou maximizar o meu E. Qualquer coisa, galera. Se eu estiver fazendo algo errado, mano. Por favor. Tá, mano? Tipo, não importa se você é bronze. Tipo, eu sou platina e tudo mais. Cara, por favor. Se você pode me dar uma dica, cara. Deixa aí nos comentários. Eu não sou, tipo, ninguém superior. Pra tá negando algo assim, tá, mano? Fala que eu tô sem o meu smite, cara. Eu não gostaria de fazer isso muito, não. O cara quer puxar ali o drag. Beleza. Olha que interessante, mano. A gente tem um tiozinho ali no top, cara. Distraindo os moleques, mano. Olha que loucura, cara. Esse main sign, viado. Não é main sign, não. É mono sign, o cara falou. Pra quem não sabe, main sign, por exemplo, é um cara que, tipo, tem o foco principal no sign. Tipo, o melhor campeão dele é o sign. Mas mono sign é você só, só, só jogar com o sign. Já, já é outro 500. Beleza, mano. A gente tá level 8 aqui no rolê. Eu vou tentar dar uma call de arauto já nesse jogo, mano. Porque, cara, eu tô 6-0, mano. Eu cresci demais nesse early, galera. Tipo, muito. Eu vou tentar fazer alguma parada dos recomendados. Isso daqui. Por que que se tá nos recomendados, eu não sei. Mas se tá, eu vou fazer. Comprar mais uma sentinela ao detector ali. Que agora é de controle, eu acho. Deixa eu ver. É a sentinela de controle. Eu vou tá pegando esse... Esse red, galera. E, sinceramente, eu acho que eu vou tá... Dando uma call ali de arauto pro Trundle, mano. A galera do bot lá é o único que, tipo, tá OP, mano. O cara, a gente tirou muito lindo aquela... Aquela Irelia do jogo. A Irelia não, perdão. A Diana. Nossa, nem tem Irelia do outro lado, mano. What the fuck? Ai, meu Deus. Tranquilo. Vou dar um leve invade ali de novo, mano. Ok. Já encontramos um sapo ali. Vou colocar uma pink aqui dentro. E vamos esperar a dona Diana passar. Ela não tem como gankar muita lane, então... Não deve demorar muito pra esse cara passar aqui, mano. Torcer, pelo menos, né, cara? Torcer. Olha, a galera do bot deu bem ali, eu acho, hein? O cara ainda vai morrer pra aquele trash, eu acho, moleque. Morreu pro trashão, se pá. De boa, mano. Eu vou esperar aqui um pouquinho, cara. Porque se eu pegar uma kill naquela Diana, velho, já vai ser lucro total de novo, mano. Se bem, cara, que eu posso ir aqui no top também e matar a Poppy. Ok. Dive bem sucedido. Vou usar aqui rapidinho... Usar não, perdão. Vou farmar aqui rapidinho a lane do cara. De boa. O bloco dos caras já nasceu. Cara, será que aquela Diana quitou, mano? Caraca, será que eu fiz o cara quitar, mano? Por falar nisso, velho. Meu rei... Ah, velho. De novo não, cara. Porra. Tenho pressa não, filho. Eu vou ficar... Mano, eu vou ficar aqui, velho. Eu vou esperar esse moleque. Na boa. Eu posso pegar essa Poppy aqui também, mano. Mas não vai dar muito bom, não. Vamos lá, filho. Vai, filhão. Nossa Senhora. Caralho, moleque. Veio o time inteiro, viado. Eu me fodi muito, mano. Caralho, viado. Tinha um trash, um Jace, mano. Meu Deus do céu, cara. Que porra é essa, velho? Veio o time inteiro ali, viado. Nossa Senhora, mano. O nego tá brabo comigo, hein, mano? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha esse trash, cara. Os malucos acho que já entraram em choque, mano. Sei lá. Os X tá 0-4. Diana tá 1-4. A Poppy dos caras tá 2-2, mano. É esse moleque aqui que eu tenho que matar agora. O dragão vai nascer em dois minutinhos e pouco. Da hora que o Jace ficou com o bull dos caras, mano. Ou foi porque ele me matou. Pode ser também, né? Não sei se eu tava com ele. Whatever, eu tô boiando aqui, mano. Sei lá, galera. Tá, já deu ruim lá pro meu time. Sem eu e o Trundle, filho. Meu time não vai ganhar uma fight sequer. Vou dar uma avançada ali no bot. Vou pela jungle dos caras. Se eu achar red já é lucro. Porque é o que eu falei, mano. O time dos caras tá vacilando muito, mano. De boa. Caraca, tá o 5 no bot. O cara colocou uma pink aqui, provavelmente pra mim. Pra mim ser pego quando eu invadir. Quem sabe, né? Ok. Vou fazer aqui rapidinho a parada. A gente sempre tem que pegar esse machado, galera. Porque ele reseta o cooldown, mano. A gente limpa uma wave inteira. Com machadada, moleque. Com uma machadada, no caso. Beleza, mano. Olha como nós vai. Pimbada aqui. Já levantou. Meu Deus, moleque. Por mais que eu tenha morrido lá, cara. Não tem nem tanto problema. Tipo, não é nem tanta preocupação isso, mano. Dá o meu W aqui de novo. O que é isso, moleque, velho? Tá, eu tenho que meter o pé. O cara já... Ok. Esse pau eu morri. Vacilei, mano. Deveria ter lutado antes, cara. Zuei o rolê aqui, galera. Zuei, zuei, zuei. É o que eu falo, moleque. Eu não jogo essa porra desse boneco, mano. Trolei demais. Ok, tipo, ao mesmo tempo que eu trolei, viado. Não deu muito mal, não. Eu podia ter lutado e tentado bater nessa torre. Porque, tipo, eu ia morrer de qualquer jeito. O importante é que eu tirei o flash daquele moleque, mano. O flash não. O ignite dele, mano. Tá aqui o ignite dele. Foi o que me matou, inclusive. Tô puto, cara. Tô puto. As duas vezes que eu morri foi de bobeira, tá ligado? Tipo, a primeira não foi nem de bobeira, mas eu tava lá vacilando na jungle dos caras. E a segunda, cara, foi... Tá ligado? Nada a ver a minha morte, mano. Na moral, nada a ver mesmo. Os zigs dos caras estão level 11. O nosso saiu também. E eu tô 10 ainda. Caralho, olha o dano desse moleque, mano. Olha o monossion, viado. The fucking monossion, caralho. Tá de roleplay, mano? Caralho, o cara vai ficar aqui, velho. Sai daqui, seu capeta. E eu consigo solar a porra do objetivo, irmão. Tá de sacanagem? Agora, filha, tu vai ficar sem um head, cuzão. Vai ficar sem um head, irmão. Vem cá. Isso aqui é propriedade do rei agora, moleque. Tem como não. Ok. Ela vai levar a torre ali no mid. Eu vou puxar novamente aqui a bot side, galera. Eu quero puxar tanta essa lane aqui, moleque, até levar aquele nibe, mano. Sem zoeira. Tipo, eu tô muito forte, cara. Não tem como o time inimigo me parar num split push, velho. Sem zoeira. Tipo, eu não tô querendo me gabar, mano. É sério, não tem como. Tudo bem que o zigs me parou. Mas como eu falei, mano, ele teve que usar o ignite dele, mano. Traduzindo. Agora esse cuzão não tem aquele ignite. Agora eu levo essa torre. Entendeu? A torre, inibidor e qualquer coisa que apareça na minha frente, mano. O da hora é que agora eu vou ter o exhaust também. O exhaust não, o ghost. Caramba, mano. Hoje eu tô trocando as palavras, moleque. Moleque, olha como é que a gente leva o negócio aqui. O zigs tá ali no negócio ali, velho. Essa porra eu acho que eu levo. Mas eu levo, filho. Pronto. Acabou, irmão. Vai vir a galera ali de novo. Vou acabar com o avanço ali dos moleques. Olha a Diana ali também. Pouco me importa o que essa Diana vai fazer, moleque. Na humilda, cara. Eu sou um Olaf, mano. Você acha que eu tenho medo de Diana, rapaz? Aqui é porrada, mano. É lenhador, moleque. É o lenhador maluco esse cara aqui, velho. Vamos que vamos. O pior é que esse boneco aqui é brabo, irmão. Tipo, além dele dar muito dano, cara. Ele tanca muito bem por causa da ult, cara. Tá, filho. O que você vai fazer? É só isso que eu gostaria de saber. Tá ligado? Filha de uma puta, mano. Esses moleque estão em tudo que é lugar, cara. Onde é que eu tô esses moleque estão, mano? Mas, de boa, eu não quis ultar antes e usar meu ghost, tá ligado? No final, eu tive que usar os dois e ainda morri de graça. Próxima parada que eu vou fazer aqui, galera. Sinceramente, mano. Eu acho que vai ser um cutelo. Cara, o que eu tava fazendo aqui? Posso fazer a titânica também, viado. Deixa eu te falar que essa titânica aqui vai ser boa, mano. Só que aí eu já tenho quase... Eu já tenho, porra, eu já tenho a hidra completa aqui já, mano. Bonitinha ela. Vamos deixar ela aqui agora pra gente. Próximo equipamento vai ser o cutelo. Beleza? Vou, inclusive, começar com o damage. Porque nós é vida louca, moleque. Nós é vida louca. Vou estar 5 segundos morto ainda. Ainda não vou esperar o gold por cristal. Vamos direto comprar as paradas, na moral, mano. Vamos que vamos. Vou descer naquele bote, filho. Não quero peitar aqueles dois agora, mano. Na moral, o cara me deu, tipo, quase 500 num tiro aquele Jayce viadão, moleque. Quero pegar esse moleque sozinho, mano. Meu time vai se matar ali, se duvidar, mano. Moleque, vem. Ah, cara, eu ainda morri, mano. E se filha da puta com esse esfolar, cara? Na moral, mano. Ai, meu Deus do céu. Saudades ter ult nessa vida, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não, filho. Ajuda aqui, cara. Ah, os dois vão sair vivos, mano. Caramba, eu trolei demais, mano. Tipo, cara, o esfolar salvou. E o fato de eu não ter ult foi outra coisa que salvou muito hard esses moleques, mano. Eles ainda matam ele, velho. Sem zoeira, cara. Vamos ver. Caralho, o cara gastou um flash ali, provavelmente morto. Fora que a galera do top, cara, tá bem perdida. Tipo, eles estão lá tentando dar dive, tá ligado? Mal nada a ver, mano. Ok. Caramba, mano. Eu não dou sorte com esse boneco, velho. Na moral, cara, toda hora tem todo mundo em cima de mim, cara. Eu tô puto com essa merda já, mano. Já já vou descontar minha raiva, filho. Deixa eu aprender um pouquinho aqui com o campeão, viado. Só deixa eu aprender um pouquinho, moleque. Aqui eu quero fight. Tá level 13? Tá se achando Deus? Eu vou quebrar isso aí que você chama de Deus. Ok, esse cara já foi. Ele tava endividado comigo. Ela vai me ultar. O Earth, mano. Muito bom, filho. Ainda peguei as duas kills, mano. Não quero saber desse Jaycee jogando essa porra desse jogo, não, filho. Na boa, irmão. Bora, Olaf. Ah, a gente não vai encontrar um negócio aqui. Ah, meu Deus do céu. Pimba. Pimba. Já era, moleque. Cara, mano, pra quem não joga com o Olaf, cara, eu tô achando bem divertido jogar com isso, cara. Sem zoeira, mano. É o que eu falei, moleque. Tipo, eu não sei nada com o Olaf. Quando eu gravei com ele no top, vocês me pediram muito pra fazer um gameplay com ele na Jungle. E, tipo, vocês podem perceber, cara. É a mesma coisa. Eu não entendo como ele funciona direito. Tipo, pô, beleza. Ele é um campeão de porrada. Isso aí dá pra entender, né, meio óbvio. Mas não é tipo um Master, tá ligado? Ele tem que ter uma mecânicazinha pra ficar usando, resetando o seu E e também o Machado, moleque. Então, de certa forma, é diferenciado ali o rolê, mano. Pegar essa porgaria, mano. Lá vou eu. Eu quero Head atrás de Head, mano. Eu quero buffs. Dá-me esse debuff, pelo amor de Deus. Obrigado, senhor. Eu já tô com a minha ult open de novo, velho. Caralho, olha os mo... Meu Deus. Os caras deram uma leve trollada ali, né, mano? Ah, nem fudendo que esse cara tem um negócio, mano. Meu Deus do céu. Eu tô muito puto com esse boneco, cara. Que isso, moleque? Caralho, moleque. Eu e o Saio deu uma pimbada nos moleque, cara. Como assim, mano? Moleque, Olaf é muito bruto, cara. Quanto menos vida eu tenho, mais ataque speed eu ganho, moleque. Como assim, velho? Cara, que boneco zoado, cara. Na moral, mano. Eu tô com 300 de dano e 2k de vida. Você acha que eu vou continuar buildando off-tank, filho? Passa roubo de vida pra cá e vamos tentar dar um penta, moleque. Sem zoeira, mano. Cara, eu acho sinceramente que eu tenho potencial pra dar penta nesse jogo, cara. Não sei. Provavelmente eu tenho potencial sim. Tipo, eu tenho chance. Só que a gente tem uma venda e com um crítico. Vocês sabem o que acontece quando vem uma venda e com um crítico, né? Ela vai lá, dá um Qzinho, né? O rolamento, no caso. Dá um auto-ataque. O cara some. Então, essa vai ser a maior dificuldade pra gente pegar um penta. Mas dá pra gente tentar, mano. Dá pra gente tentar. Moleque, Olaf é muito puto. Lembrando que quando a gente ulta, a gente também ganha AD, tá? Além, tipo, do passivo da armadura e resistência, a gente ganha AD quando a gente ulta, mano. Em velocidade de movimento também, se eu não me engano. Cara, você ganha de tudo, moleque. Olaf é brabo. E aí, meu véi? Moleque, tem como não, mano. Os caras tentam me focar, mano. Mas não dá, velho. Não dá pra me focar. Tipo, eu recupero muita vida, cara. Eu tô muito monstro. Nego da UFF, cara. Pelo amor de Deus, mano. É que é meio Olaf, cara. Não dá, molecada. Não deu pra mostrar muito do campeão pra vocês. Na real, do campeão deu pra mostrar. Só que eu fiz muita merda. Tipo, a maior parte das vezes que eu morri foi de maneira tosca. Mas, enfim, galera. Como eu falei pra vocês, mano. Eu não jogo com a porra do campeão. Entendeu, mano? Então, sinceramente, mano. Desculpa se eu não consegui trazer aquele gameplay monstro. Deu pra mostrar pra vocês. Caralho, minha tela vai ficar preta aqui infinitamente, porra. Aí, ó. Só reclamar que ela vem. A gente ganhou um S-menos ainda. Mas, enfim, galera. Como eu tava falando, mano. Eu não sou bom com o Olaf, tá, mano. Eu sei que, tipo, eu tenho muito que aprender com o campeão e tudo mais. Morri muitas vezes sem saber o que fazer. Eu deveria ter lutado uma vez e tentado trocar direto lá na hora do Ziggs, por exemplo. E acabei nubando. Mas, um bom exemplo de que eu não jogo com o Olaf é a minha maestria. Eu não tenho quase nada de maestria com o campeão. Então, galera. Eu só fiz esse vídeo aqui porque vocês estavam me pedindo demais uma gameplay com esse campeão. O early game foi bem sucedido. Eu consegui mostrar pra vocês o que eu queria. Lá do potencial dele de invader, trocação e tudo mais. Foi uma gameplay bacana. Como eu falo, galera. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mano. A aba de comentários tá aqui embaixo. Use e abuse dessa ferramenta o máximo possível. Demorou, mano? Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like, sub se curtiu. Até uma próxima. Fui!